Eu tô assim, eu tô irritado, tô irritado com os caras, tô irritado. Diz que aí outra coisa que tá me irritando muito, ciclista. Tem ciclista aqui? Tem, tem? Quem é o ciclista? É você o ciclista? Ciclista? Ah, desistiu agora! É ciclista? Não, você não, deixou a bicicleta lá fora, encostou lá fora. Eu gosto de bicicleteiro, bicicleteiro eu gosto. Ciclista odeio. E as coisas, por que que vocês têm que andar de bicicleta? Seis horas da tarde. No centro. Pra fuder com o tranço, cara. E não quer um, dois, não, eles andam de comboio. Trinta retardados. E tá saindo do trabalho de casa doido pra chegar em casa, cagar, comer tua mulher, não. Tem um puto com a bandeirinha, pendurando, cansado. Ciclista! Aí eu tá quatro da manhã, pau no... Mas eles têm um kit, eles pensam na segurança deles. Qual o kit da segurança? É um capacete que não protege de nada. É só aquele coquinho aqui, não sei o que, não sei o que. Um óculos escuro. De noite! Aquela roupa vaca, o que eles vestem, aquela roupa vaca, não tem? Ele não tem ovo, não tem pau, ele não tem nada. Parece o Ken da Barbie, a boneca, sabe a Barbie? Voltar de chegar num ciclista e falar, deixa eu ver o Pipi, deixa eu ver esse aqui. Não tem, é liso. Aí eles tão aqui, essa roupinha vaca, e eles põem uma lanterninha no cu, piscando, não tem lanterninha? Piscando na lanterninha, parece um vagalume. E eles ficam gostoso com aquela roupinha, não fica gostoso? Aquela roupa, aquela casca, eles puxam pra cima assim, aí enfiando o cu, eles ficam assim, não é? Corrida de bicicleta nas Olimpíadas, já viram? Olimpíadas, competição de bicicleta, já viram? Não tem graça? Eles não empurram ninguém, não batem ninguém, a corrente da bicicleta não cai. Eu fico torcendo pra eles caírem, eu torço pra eles caírem. Tico rodando em círculo, e é cinco de cada país, e o que tá na frente nunca ganha. Pode ver, ele só tá na frente. Você não tem mais tão cedo na bicicleta, não existe mais em dobro da bicicleta. Eu queria emoção na corrente da bicicleta. Como seria emocionado? Eu pensei de um jeito emocionado. Vendo assistir e achar legal. Sabe, tinha que ser uma daquelas bicicletas azul, carco. Sabe, aquelas de entrega a gás, sabe aquela bicicleta? Tinha que ser uma daquela. O cara de calça jeans. Camisa de manga comprida. Vamos começar a corrida? Vamos. Bota um galão de gás de 20 litros na frente de água, sabe um galão de água? 20 litros na frente da bicicleta. E uma senhora sentada de lado atrás. Aquelas senhorinhas crentes, sabe? De ladinho, claro. Com a bíblia debaixo do braço, assim. E o cara nasce bicicleta sem março. O cara aqui, ó. A corrente cai, a vé ajuda ela a colocar. Qual que é a função da vé? E empurrar o que tá passando. Ela fala, tá vindo alguém? Vem passar alguém, a vé. Deus abençoe. Outra coisa que me rita ultimamente. Vegano. Tem vegano? Tem vegano? Tem. É não? Tem vegano? A senhora é vegano? Tudo bom? Tudo bem? Não vai, feneidão? Tudo bem, irmãs? Tudo bom? Opa, segura nele. A senhora é vegano. Tudo bem? Qual o seu nome, bebê? Isabela. É o cara que fala, é o cara que fala. É namorado ou é marido? É namorado. Pegou ranço, namorado. Pegou ranço. Ela não quer falar. É, eu vou ver que eu aqui, ó. Aquela pessoa que foda o churrasco. Chega no churrasco e fala, o que tem pra mim? Rola! Os veganos fazem churrasco. Os veganos fazem churrasco. Eles fazem churrasco. Não existe açougue, vegano. Açougue vegano é o que? Horto e frutti. O que é o vegano comprando legumes pra o seu churrasco? Ah, eu quero um churrasco hoje. Eu quero essa abóbora gorda. Perinjela pra eu fazer na mostarda. Três quilos de abobrinha sem osso. Domingo você quer comer aonde? Costelão do gaúcho ou legumes do alfredo? E o que me irrita é que é tipo assim, o que é que a senhora, a senhora trabalha em que, moça? A moça vai ganhar. Trabalha em que? Vendedora. Exato. Aí tem tempo pra comer folha. E você nunca vê um vegano num trabalho fudido. Você não vê um garçom vegano? Você não vê um mecânico vegano? Um pedreiro vegano? Imagina um pedreiro vegano. O cara odia todo. Batendo uma laxa. O cara descarregou um caminhão de tijolo num lugar errado. Puto! Não existe um pedreiro feliz. Nós somos todos putos. Eu só trabalhei no pedreiro de chá. Eu tô ligado. Ele tem raiva da mãe. Meio dia tá um pedreiro suado. Aí você entrega pra ele uma marmita. Aí ele abre a marmita dele. A marmita tem alface granola. Nossa, ele enfia a colher do teu cú. Ele enfia a colher do teu cú. Temo. Lemنا. E aí A marmita. E aí